O show vai começar a TV Minas Gerais Apresenta o programa Coração Sertanejo Com convidados e aquela boa música sertaneja A apresentação Jota Vieira Direção geral Luiz Cláudio Guimarães Boa noite Jota Boa noite gente, estou chegando Está começando o programa Guia Lívia em audiência O programa Coração Sertanejo Aqui na Sete TV Joga lá em cima Luiz Programa Coração Sertanejo É aqui na Sete TV Acesse o nosso site SeteTVs.com.br Eu sou Jota Vieira Na noite gostosa de terça-feira Gente, hoje 21 de setembro Ano de 2021 Ó, moda boa demais 100% caipira É aqui no Coração Sertanejo E no comecinho do programa já vamos agradecer Vamos vender o peixe, né Luiz? Vamos agradecer os nossos patrocinadores Pessoal que confia aqui no programa Coração Sertanejo Comigo, Central da Compra do Luciano Teixeira Alô Luciano, um forte abraço para você Bom gente, aqui em Montivelo tem o Central da Compra Ótimo atendimento, ótimos preços Avenida Jorge Vieira, número 106 Telefone é o DVD 35 3573 1651 WhatsApp 35 999 08 3178 Central da Compra Padaria Açougue Uma variedade de bebidas E atenção É aonde você compra bebida barata Todo dia Todo dia Aquela bebida barata Geladinha Falo para você também da Rodrigues Agropecuária Rede do Campo Avenida Jorge Vieira 75 Fone 35 3573 1364 A Casa do Produtor Brau E atenção Aqui em Montivelo também você encontra o Hortifruti do Gabriel Atenção minha amiga dona de casa Hortifruti do Gabriel Frutas, legumes Ótimo atendimento Faça uma visita Aqui na cidade também Tem o Espetinho do Eduardo Ó, Espetinho do Eduardo Agora com novidade Tem barquinho para criançada Atenção papai Atenção mamãe Você que está em casa assistindo aí o Coração Sertanício Ó, final de semana Bateu aquela fome Você vai saborear o melhor Espetinho da cidade de Montivelo E é claro E é claro, né? Aproveitar o momento Tomar aquelas Aquela bebida geladinha, né? No Espetinho do Eduardo E levar aí o filhão Levar a filha para brincar no parquinho Aqui na cidade de Montivelo Na cidade de Montivelo O telefone é o 35-35-73-2069 Ó, e o programa está 100%, viu? 100% E é hoje Modão O nosso convidado já acabou de chegar, né, diretor? O diretor já viu o sinal aqui, ó Acabou de chegar o nosso convidado É um especial Especial com o cantor Rony Matos Cantando modão Cantando clássicos Sertanejo Que o povo gosta Eu vou chamar aqui no estúdio Ele Meu amigo Rony Matos O cantor mais sertanejo do Sul de Minas Boa noite, Rony Boa noite, Jota Vieira Tudo bom? Graças a Deus Prazer receber você de novo aqui no programa Você sabe que O programa A gente dá oportunidade Para os talentos De nossa cidade Né, Luiz? E você é um deles E você que está aí em casa Está assistindo Quer cantar aqui no programa também Igual o Rony Matos É só entrar em contato comigo Com o Jota Vieira O telefone é o DDT35997105951 Meu WhatsApp, viu? Pode chamar lá no WhatsApp Ou pode me ligar Pra gente agendar Pra você cantar ao vivo aqui no programa E falando nisso O Rony Matos Você sabe do show de talentos, né? Show de talentos Né, diretor? Show de talentos E atenção Mais novidades em breve Aqui no programa Você cantor sertanejo Sertanejo universitário Sertanejo raiz Cantor solo Quer participar do quadro Show de talentos? É muito fácil Entra em contato comigo Com o Jota Vieira Pra gente marcar Pra você estar aqui ao vivo No estúdio da 7 TVs Na cidade de Montebello Bom, como funciona O quadro show de talentos? É uma premiação No valor de 2 mil reais É isso, diretor? 2 mil reais É um valor ótimo Né? E o Rony Matos Já tá na luta aí, né? Nós estamos aí Já tá na luta Em busca desses 2 mil reais E você que tá em casa aí Meu amigo cantor Quer participar? É só entrar em contato comigo Ok? Será muito bem-vindo com a gente Aqui em nossos estúdios O Rony Matos Bom demais receber você aqui Oi, eu fico Eu agradeço vocês, né? Que dá essa oportunidade aí, né? Tá sempre ajudando a gente Então, tá A gente tem que Deus deu esse talento pra gente A gente tem que continuar, né? O Rony Matos Você que é uma pessoa simples Humilde Gente nossa Gente Do povão Você que é natural Daqui da cidade de Montimelo Isso Né? E já canta já há um bom tempo, né? Rony Matos Uh, bastante Desde criança, né? Desde criança Desde criança já Já canta Sertanejo Já tá no sangue, né? Sertanejo Tá no sangue Tá na veia Então, pra gente começar aqui Com o modão Pra esse povo Apaixonado que tem em casa Você vai começar com o qual? Você e minha vida, né? Peraí Você e minha vida Do Jean Giovanni Giovanni Que isso Apaixonou demais Vamos lá Conversinho de rodeio? Pode Alô, galera Aqui quem fala É o locutor de rodeios Jota Vieira O açude Quando seca Deixa a lama no porão O fogo Quando apaga Deixa cinza no fogão E o amor Quando termina Deixa um vazio No coração Canta Rony Matos Jean Giovanni Você e minha vida Quando você Chegou em minha vida Tudo é diferente Não falar Em despedida Me amar Me amar Loucamente Hoje, porém Teste mente Vem O nosso amor Se desfazendo Em cada abraço Em cada beijo Eu sinto que estou Te perdendo O que foi que aconteceu O que foi que aconteceu Por que me tratar assim Não me diga seu adeus Eu não quero Nosso fim Não se entregue A ilusão Que domina Os seus passos Ouça a voz Do coração Que sufoco Esta paixão No aconchego Dos seus braços Hoje, porém Teste mente É o nosso fim É o nosso fim Não se entregue A ilusão Que domina Os seus passos Ouça a voz Superação E sufoco Esta paixão No aconchego Dos seus braços Tá aí, gente Ao vivo Aqui no Coração Sertanejo Cantor Rony Matos É isso Jean Giovanni Você e Minha Vida Eu vou te contar É paixão demais, né? Ah, é muito lindo É paixão, né? O povo que está em casa Está assistindo nós O programa 100% Caipira Bom demais, né? Nossa senhora Vamos mandar Alô Vamos Vamos mandar alô Para o pessoal Que está acompanhando O programa Em Cabo Verde Meu amigo Cleber Vigilante Alô, Cleber Um abraço Para você O Lucas Também O Lucão Lá do Chapadão Bairro Chapadão Em Cabo Verde Um abraço Em Muzambinho Cidade vizinha Quem está assistindo Nós lá É o Wagner Paula E família Alô, Wagner De Muzambinho Um abração aí Para o Wagner E todo o pessoal De Muzambinho Um abração, né? Terra boa demais, né? Boa Saudade vizinha Temos muitos amigos lá Vamos mandar um alô Agora sabe para onde? Lá para o Rio de Janeiro Quem sempre acompanha lá os cariocas É na cidade de São Gonçalo Rio de Janeiro O radialista Binho Monteiro O radialista Binho Monteiro Alô, Binho Monteiro Um abraço para você Está sempre ligado lá no Rio São os cariocas Acompanhando aqui o povo mineiro Um abraço para vocês Obrigado Mandou um alô Um alô também Aqui, ó Para o Casimiro José Locutor de rodeios Também Meu amigo Das arenas Casimiro José Lá do Rio Está ligado com a gente também Está acompanhando pela internet Um abraço Olha lá, ó Está chegando para nós Lá na tela Vamos mandar um alô Para o João Paulo Boa noite Aqui é o João Paulo De Caldas Salve, pessoal de Caldas Boa noite para vocês Ligados Acompanhando o coração sertanejo Bom demais Mandou um alô aqui Em Montevelo Mandou um alô Lá para o Eliseu Cabeleireiro Eliseu Um abraço para você Eliseu Que é campeão de audiência Também aqui na Sete TVs Com o programa Góspel Um abraço para você Olha lá Vamos mandar um alô para o Eric Teodoro O Eric de Areado O Eric Um abraço para você Uma ótima noite De terça-feira Para todos os areadenses A cidade aqui do Locutor J. Vieira A querida Areado Um abração para vocês Pessoal de Areado Cidade vizinha Acompanhando aqui as Sete TVs Acompanhando o programa Coração Sertanejo Bom demais da conta, né? Mandou um abraço para o Ricardo Costa também Alô, Ricardo Está ligado com a gente também Acompanhando o programa Coração Sertanejo Mandou um alô agora, gente Lá para a cidade de Ilicínia, Minas Gerais Para o Locutor de Rodeios O João Marcos Amigo aqui do J. Vieira Ô João Um abraço para você Carreirinha também Nossa, bom peão de goiadeiro Que é bom demais, viu? Ô Carreirinha Um abraço para você, viu? Boa noite Cantar mais? Vamos fazer uma Cantar uma do Zoom agora, né? Saudoso Zoom, né? Você riu? É Gostaria que você mandasse um alô aqui Quem está acompanhando também O Luciano Teixeira Alô, Luciano Teixeira A senhora vai para vocês aí Todo o pessoal Do Central da Compra Central da Compra Aqui em Montebello Montebello O Maidão Sonho de um Caminhoneiro, né? Sonho de um Caminhoneiro O Limar do Sol Ao Vivo Eram dois amigos Que separavam Lutando pela vida o pão Levando o sonho em cidade Em cidade E serem dono do seu caminhão Com muita luta e sacrifício Para pagarem de aprestação Se realizavam sonhos finalmente O empregado Passa a ser patrão Suas viagens eram intermináveis E cansaço de poeira e chão Todos amigos recém-casados E a ser pai do primeiro varão Com alegria Venham pela estrada Não vendo a hora de chegar Meu caminhoneiro Dizia ao amigo Vou lhe dar meu filho Para batizar Mas o destino Coral e traiçoeiro Marcou a hora e o lugar A chuva fina e a pista molhada Com a carreta foram se chocar Mas como o todo tem a sua sina Uma morte não levou É agonizante nos braços Amigo Vai conhecer meu filho Porque eu não levou Porque eu não vou Mas o destino Cruel e traiçoeiro Marcou a hora e o lugar A chuva fina e a pista molhada Com a carreta foram se chocar Mas como o todo tem a sua sina Uma morte não levou É agonizante nos braços Amigo Vai conhecer meu filho Porque eu não vou Tá aí gente Cantando o modrão do Zoom O milionário José Rico Saudoso José Rico Saudoso José Rico Olha, de arrepiar né Nós que é 100% caipira Nós que é sertanejo Emociona né Saudoso José Rico Que deixa saudade em nossos corações Bom, o programa Coração Sertanejo Eu sou o locutor de rodeios J. Veira Tô ao vivo aqui na Sete TVs Acesse seteteves.com.br Vamos mandar alô agora E vamos falar aqui agora Vamos falar agora aqui no programa Do Hortifruti do Gabriel Aqui na cidade de Monte Belo Atenção minha amiga dona de casa Hortifruti do Gabriel Frutas, legumes Ótimo atendimento Comigo também tem o central da compra Do meu amigão Luciano Teixeira Sr. João Teixeira e família também Um abraço pra vocês aqui em Monte Belo Eu falo pra você também Minha amiga Do Espeitinho do Eduardo Ó, meu amigo Quer saborear também aí ó Um delicioso churrasco De dar água na boca Aqui em Monte Belo Indo para a Jureia Distrito de Monte Belo Você vai encontrar lá o Espeitinho do Eduardo Atendimento Nota mil Aberto de segunda a sábado E agora com uma super novidade Parquinho Para as crianças Papai pode levar aí o filhão Levar a filha Pra brincar lá no parquinho À vontade Vamos mandar alô agora pro pessoal De divisa nova Pessoal lá do bairro Santo Antônio Assistindo o programa Um abraço lá pro Zé do Balaio Zé Balaeiro Um abração Vamos mandar um alô agora Lá pra cidade de Alterosa Os alterosenses Minas Gerais Isso Terra de Alterosa Terra boa demais Muito boa Nós temos muitos amigos lá Graças a Deus Alterosa Um abração lá pra Alterosa Mandar um alô lá pro Rodrigo Amigão do Jota Vieira E vamos acompanhar Aqui né diretor Vamos acompanhar aqui No nosso celular Aqui ó Vamos mandar um alô pro Rodrigo Nogueira De Alterosa Boa noite Rodrigo Tá acompanhando o programa Tem mensagem aqui ó O Ricardo Costa Ô diretor Vamos trazer esse talento aqui Esse menino Esse Ricardo Costa Isso Ele é lá de Nova Resende E é um sanfoneiro profissional Viu Rony Tem que trazer mesmo É um profissional É um talento Eu tô sempre seguindo você Viu Ricardo Costa Sou seu fã Aqui mandou mensagem ó Boa noite Jota Eu sou o sanfoneiro Sou de Nova Resende Programa muito bom Obrigado Ó Sou seu fã número um Viu Me chama no mensager Me chama É No Facebook Pra gente agendar Você vem tocar sanfona Aqui viu Tá convidado já Viu Ricardo Você tá aqui ao vivo Nesse programa Que é campeão de audiência Que é o Coração Sertanejo Programa 100% Caipira Toda terça Ao vivo A partir das 8h30 da noite Em Montebello Então você me chama lá Você pode entrar em contato comigo No telefone DT35 99710 5951 E você vai estar concorrendo também O prêmio do show de talentos Né Luiz O prêmio no valor de 2 mil reais Todos os cantores que participam aqui do programa Vão estar concorrendo Ok A esse prêmio Você tá convidado Ricardo Pra tocar sanfona aqui viu Toca uma sanfona lá E toca um trio Paranabura Que é bom demais Ué Nossa é muito legal Bom demais na conta Vamos mandar um alô aqui pra Leide Rocha Oi Boa noite Boa noite Leide Tá ligada com a gente também Vamos mandar alô aqui também Pra Cia de Rodeio Marcela Mesquita Alô Marcela Mesquita Tá ligada com a gente também né A Marcela tá acompanhando o programa Ela que é proprietária da Cia MM de Rodeio A Cia Marcela Mesquita É de Luiz Antônio São Paulo Olha só que bacana Os paulistas ligados acompanhando aqui a 7 TVs O programa Coração Sérvanejo Obrigado Beijão pra você Marcela De Santa Catarina também diretor TV Santa Catarina também Agora faz parte do grupo Olha só que bacana O pessoal de Santa Catarina Tá assistindo a gente Porque estamos agora também Estamos agora com a 7 TVs Chegando lá em Santa Catarina né É uma parceria Que o nosso diretor geral do programa Luiz Cláudio Guimarães Fez com o parceiro de trabalho Lá em Santa Catarina É isso né Luiz Henrique Gino Henrique E Gino Henrique Gino Isso Alô Henrique De Santa Catarina Obrigado Mais um parceiro que a gente ganha Em Santa Catarina Né Vamos cantar mais? Vamos Qual que vai sair Vamos falar do Roberto Merini Que faz tempo A gente tá ensaiando pra cantar A noite do nosso amor Vamos com um versinho de rodeio Vamos mandar um verso de rodeio Lá com o Ricardo Costa Mandar pro Eric E essa turma toda Acompanhando o programa Vamos lá senhor Alô Galera Aqui quem fala é o Jota Vieira Na faculdade da vida Sempre fui o número um Dos amores que eu tive Só amei um Desembaraço qualquer esquema Sou casado com a loira Mas apaixonado na morena A noite está fria Não deixe seu corpo Sem cobrir Encoste em mim Encoste em mim Porque nos teus braços Quero dormir Abraça e me beije Deixe o futuro Pra pensar depois Não diga nada Não diga nada Deixe o silêncio Falar por nós dois Por mim este amor Amanhã pode a terra acabar Sabendo que nesta noite Sabendo que nesta noite Vamos amar Depois desta noite A seu ando Que importa sofrer Porque levo a certeza Que um dia Amei você A noite está fria Não deixe seu corpo Sem cobrir Encoste em mim Porque nos teus braços Quero dormir Abraça e me beije Deixe o futuro Pra pensar depois Não diga nada Deixe o silêncio Falar por nós dois Por mim este amor Amanhã pode a terra acabar Sabendo que nesta noite Vamos amar Depois desta noite A seu ando Que importa sofrer Porque levo a certeza Que um dia Amei você Amei você Amei você Amei você Amei você É uma dupla Que fez muito sucesso Muito sucesso Então pessoal Desculpa aí Que nós cantamos muito O tempo também A gente está muito bom Com a garganta Mas o tempo Está muito quente demais Mas o que a gente pode fazer A gente faz Está bom demais A conta rapaz O pessoal está Deu girando aqui Está mandando mensagem Vamos acompanhar Aqui Estou com o aparelho Do celular E o pessoal vai participando A gente vai mandando Os alôs Vamos mandar um alô Agora para o pessoal Que está curtindo a gente Em Poços de Caldas Além disso É uma cidade De Poços de Caldas Minas Gerais Um abração Para o Gilberto De Poços Alô Gilberto Boa noite para você Está ligado com a gente Também né Acompanhando aí O programa Coração Sertanejo Deixa eu mandar um alô Também para o Nandão Da aqui de Montebello Alô Nandão Está ligado com a gente Também aqui na cidade Mais alô aqui Vamos mandar um alô Aqui para a Luciana Luciana está ligada Com a gente também né Está acompanhando O programa Lá em Alterosa Luciana Terra Um abração Para os alterosenses Acompanhando o programa Coração Sertanejo Bom dia mais da conta gente Pessoal de Três Pontas Ligados com a gente também Alô pessoal de Três Pontas Um abração para vocês Obrigado Tem mais moda boa Para nós Vamos cantar mais um Do Matagosto Matias Que você gosta Pedaços de Minha Vida Pedaços de Minha Vida É um clássico né Rony Marcos ao vivo Quando eu estiver longe de ti Ouça essa canção querida Que eu cantarei só pra você É um pedacinho de minha vida No rádio No rádio está tocando esta melodia A ti eu ofereço de coração Se eu estiver distante Se eu estiver distante Recordará Daquele doce momento Terá saudade e muita solidão Pedaço de minha vida Razão do meu padecer Razão do meu padecer Serei sempre seu amor Querida Se ouvir a nos separarmos Jamais me esquecerá Porque é minha voz Porque é minha voz Pra sempre ouvirá No rádio está tocando esta melodia A ti eu ofereço de coração Se eu estiver distante Recordará Aquele doce momento Terá saudade e muita solidão Pedaço de Minha Vida Razão do meu padecer Serei sempre seu amor Querida Se um dia nos separarmos Jamais me esquecerá Porque é minha voz Pra sempre ouvirá Tá aí, gente Modão Na voz do cantor Rony Matos Aqui no programa Coração Certanejo, né? Você que tá entrando agora Você que tá acompanhando o programa Seja bem-vindo, viu? Vamos mandar um alô aqui Vamos mandar um alô Pra Lady Tá ligada com a gente, né, Lady? Lady Rocha Acompanhando o programa na Bahia Os baianos Acompanhando o Coração Certanejo Pela internet Um abração pra vocês Obrigado, viu? A gente agradece aí Mandar um abraço também pro Jack O locutor de rodeio Alô, Jack Um abraço pra você Tá ligado com a gente também, né? Tá acompanhando também O programa Coração Certanejo Vamos de uma aí na conta Vamos mandar alô agora Mandar um alôzaço Sabe pra onde? Vamos mandar um alôzão agora Pra turma que ele tá curtindo O programa Lá na cidade de Campo Gerais Alô, pessoal de Campo Gerais Meu amigo Mona Pessoal lá da comitiva Café no Bule Um abraço pra vocês Pro João Paulo lá Um abraço também Pro João Paulo, Mona Rapaziada toda curtindo O programa Coração Certanejo A gente agradece, viu? Agradece mesmo, viu? O carinho que vocês têm Aqui pelas sete TVs No final do programa Vamos cantar a saideira? É, também pediram pra me cantar Uma música aqui Mas não sei se vai dar pra sair não Porque a garganta É, pediram pra me cantar A carta do Zé Rico Eu vou tentar ver se canta Porque a garganta não tá muito boa Mas vou fazer um pedido Vamos fazer essa Pra esse povão apaixonado, rapaz Esse povão que acompanha seu trabalho Que gosta demais do sertanejão Nossa senhora, é Ao vivo aqui no programa Coração Certanejo O cantor mais apaixonado do Sul de Lina A gente tem cantado muito Então é muito show assim Em outro lugar A gente, esse tempo seco Aí a gente fica garganta ruim, né? Mas se Deus quiser Fazer os exercícios pra garganta Isso, isso, se Deus quiser Mas tá bom demais A carta do milionário José Rico Ao vivo Se tiver alguma merrinha, você me desculpa Estou escrevendo esta carta Meio aos pranto Ando meio pelos cantos Pois não encontrei coragem Encarar o seu olhar Está fazendo algum tempo Uma coisa que por dentro Despertou e é tão forte Eu não pude te contar Quando você ler Eu vou estar bem longe Não me julgue tão bovarde Só não quis te ver chorar Perdão, amiga São coisas que acontecem Dê um beijo nos meninos Pois eu não vou mais voltar Como eu poderia dar A ela esta carta Para sempre vou deixar Aquela casa Se eu já sou feliz Eu já tenho amor E eu já vivo em paz E por isso decidi Vou ficar com ela A minha passagem Por favor, cancela Vá sozinha Não vou mais Quando cheguei no portão Da minha casa Como se eu tivesse asa Me senti igual criança Deu vontade de voar Quase entrei pela janela Minha esposa ali tão bela Deu um forte e longo abraço E comecei a chorar E com as lágrimas As palavras vinham E rolavam como pedra Ela soa me escutar Ao enxugar minhas lágrimas Com beijo Revelou que já sabia Pois iria perdoar Como eu poderia dar A ela esta carta Para sempre vou deixar Aquela casa Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor E eu já vivo em paz E por isso decidi Vou ficar com ela A minha passagem A minha passagem Por favor, cancela Vá sozinha Não vou mais Não vou mais Não vou mais Não vou mais Tá aí Rony Mato Solo Cantando aqui no Coração Serganejo Gente, estamos no finalzinho do programa Passou tão rápido Mas eu agradeço Agradeço de coração A audiência Em nome do diretor-geral também Que é o Luiz Cláudio Guimarães E atenção Você, meu amigo Empresário Você que quer gravar Sua live Quer gravar aqui ao vivo No estúdio da 7TVs também Quer gravar aqui E trazer a sua empresa Aqui para a 7TVs É muito fácil Entra em contato comigo No telefone 3599710-5951 Preço pequenininho, né Luiz Cláudio? Cabe aqui no seu bolso Alta qualidade Você vai estar com a gente Aqui no estúdio da 7TVs Em Monte Belo Gravando A sua live Falando da sua empresa Ah, Jota Vieira A gente queria que vocês Viessem Até a nossa empresa Vamos também Né? Só você entrar em contato Alugar os nossos equipamentos E vamos gravar A sua live Ok? Gente, um abraço Até o próximo programa Na próxima terça Compromisso marcado com você Aqui na 7TVs A partir das 8h30 da noite Com muito mais novidades Para você e convidados Tchau, gente Até a próxima Tchau